E aí, tudo certo? Bota na área Não, gente, sério Não dá Não dá pra fazer aquele truque Aquele truque não dá Eu não consigo, eu treinei, eu juro que eu treinei Trouxe centas mil vezes Mas não deu, não dá Cara, é difícil Pra um caramba, mano É muito difícil Mas tudo bem, eu tenho um plano B na manga Eu vou deixar aquela parte do vídeo Inseparado, porque Sei lá, acho que vai ser legal Quando eu realmente conseguir Fazer esse truque, passar dessa parte E tirar esse piso das costas Então fica como registro Mas assim Vou trazer aí pra vocês um patete max Que todo mundo gosta É o feijão com arroz de todo mundo Que joga Super Nintendo Os berres Amam esse jogo E amam essa musiquinha de introdução Da Capcom E o que a gente vai trazer aqui É uma versão japonesa Do Goof Troop Eu nunca Juro pra vocês Eu nunca vi ninguém Deixa eu baixar um pouco o volume aqui Eu nunca vi ninguém No YouTube BR Acho que nem internacional Trazer A versão japa Vamos lá Eu já explico porquê Três Dois Um E Bora Então A real É que esse game Ele foi lançado pela Nintendo Pela Capcom na verdade Desculpa Ele foi vendido pela Capcom Lançado pela Capcom E Só que não foi a Capcom Japonesa Nem sei se a Capcom tem Alguma filial no Japão Se não tem Se não tem Deveria ter Mas É Esse jogo saiu Nos Estados Unidos Primeiro E depois ele foi portado Pro Pro Japão Então Foi um dos casos Bizarros aí De jogos Que saíram Primeiro Pro Primeiro Nas Américas Pra depois Chegar nos Estados Unidos No Japão E tem algumas diferenças Ele tem Eu não mostrei pra vocês Depois Posso dar o reset Aqui e mostrar Mas Esse jogo Ele tem aí Um sistema De níveis Pode ver que As pedras Aqui Apesar de Estar num posicionamento Similar ao que você Provavelmente jogou Elas Não estão certinhas E eu acho Que eu acabei De errar Uma pedra Aqui Não sei Se vai dar Pra salvar Acho que não Não dá pra salvar Era essa Pra cima E essa Pra cá Tudo bem E Basicamente Eles mudaram Algumas coisas Os padrões Dos chefes Acho que Alteram Um pouquinho De nada De tudo Que eu tô Acostumado A jogar Desde criança E As pedras Elas Têm Como que Fala Eu vou pegar Um aqui Só de Espa Pra garantir A rapadura Mas As pedras Desse game Elas são Tem um posicionamento Diferente Também Alguns Puzzles São Relativamente Diferentes Vocês vão Perceber E A gente tem A versão Fácil Médio Difícil Essa Acho que É a média Não tem Muita Diferença Do jogo Que a galera Tá acostumada E esse aqui Mas Mesmo assim Cara Vocês vão Perceber Algumas Diferenças E aí O que eu queria Saber Era Tipo Por que Raios Os japoneses Tipo Modificar O jogo Tá ligado Bom É até onde Eu sei Também Esse jogo Lançou Primeiro Nos Estados Unidos Depois No Japão Pode ser Que eu esteja Falando Uma grande Groselha Mas foi Isso Que eu Encontrei Falando Beleza Tamo Indo Terminar A primeira Fase Eu Tentei Fazer O mais Rápido Possível É muito Difícil Quando você Fala Mais Rápido Possível E o Max Apesar De ele Ser Muito Rápido Como A gente Tá Jogando Com Player Só Ele Fica Muito Lento Quando Ele Pega Barril Fica Extremamente Lento Diga Passagem E você Vê Na versão Americana Eu teria Conseguido Acertar Aquele Arremesso Da Bomba Ou Esse Arremesso Do Barril Mas Alguma Coisa Mudou Não sei Se é o Clock Do Jogo Se tem Isso Mas Eu sinto Uma Diferença De Uns Mil Segundinhos Olha Ah Consegui Boa Page Clear Vocês Vão Ver Que Tem Uma Diferença Nesse Puzzle Também Ele Já Tá Meio Que Arrumado Aqui Pra Gente Na Verdade Eu Falei Que Essa Versão Normal Mas Eu Acho Que Ela É Normal Depois Vou Conferir Mas Eu Acho Que É Normal Bom Todo Jogo Deveria Vem Setado Pelo Menos Na Dificuldade Normal Não Faz Sentido Você Vender Um Jogo Que O Normal Dele Tem Que Ser Vida É Muito Muito Estranho Passei Bora Jogar O Guardão Na Água Ah Droga Ele Saiu Do Posicionamento Ah Pelo Menos Eu Matei Ele De Uma Só Eu Acho Que Numa Próxima Run Eu Vou Pegar Essa Esmeralda E Não Aquela Que Eu Peguei Na Primeira Fase Eu Preciso Ter Pelo Menos Um Continue Na Manga Pra Não Dar Rui Né Como Vocês Viram Aí No Super Metroid Quando Você Tenta Fazer Alguma Coisa Frente As Câmeras Pode Pô Tudo A Perder E Tipo Isso Me Deixa Muito Admirado Como Os Caras Conseguem Tipo Fazer Runs Assim Ao Vivaço E Sinceramente Cara É Incrível Que Os Caras Conseguem Fazer Olha Esse Pirata Olha Esse Pirata Que Fica Saindo Do Lugar Caramba Essa Parte Eu Nunca Gostei E Nem Nunca Vou Gostar Cara Na Moral Beleza Beleza Droga Acho Talvez Eu Não Talvez De Tempo O Engraçado É Que No Jogo Original Deu Ah Não Não Tava Tão Perto Maldição Bora Aquela pedra Vai Estourar Aquela Outra Também Acho Que Ainda Dá Acho Que Se eu Rápido Talvez Dê Ah Não Não Dá Pra Entrar Ali Que Raiva Cara É Muito Difícil Fazer Essas Coisas Na Moral Vai Pro Inferno Agora Eu Tenho Que Esperar A Ditakuja Explodir Mas Dessa Vez Eu Consegui Cara Foi Os Caras Eles Passam Aqui No Primeiro Ciclo Eu Não Sei Como Mano Boa Boa Beleza Boa Boa Cara É Muito Louco Quando Você Começa A Assistir Vídeo De Speed Run Cara Você Não Consegue Parar De Pensar Como Os Caras Tipo Porra Preciso Fazer O Mais Rápido Possível Mais Rápido Possível Mais Rápido Possível Você Não Para De Pensar Desse Cheio Cara Ó Tipo Aqui Perdi Uma Vida Tudo Bem Eu Volto Lá Na Porta É Até Mais Rápido E Aí Tipo Tudo Que Você Começa Fazendo Em Jogo Começa A Virar Isso Pelo menos Para Mim É Que Virou Um Vício Claro Que Eu Consigo Jogar Tipo Jogo No Casual Mas Tipo Não É A Mesma Coisa É Legal O desafio De Tentar Bater O Próprio Tempo Era Uma Coisa Que Assim Pra mim Eu Sempre Pensava Mas Nunca Consegui Executar Tipo Preciso De repente Tentar Jogar Esse Game O Mais Rápido Possível Vai 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 Joga O Barrilzinho Então Fazer Esse Boss Com Max É Um Cancro Porque O Max É Muito Lerdo Com Barril Na Mão E Basicamente Você Tem Que Subir Vai Vai Basicamente Você Tem Que Pelo Menos Subir Com Carinha Mas Foi Beleza 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 Não Não Se Meu Tempo Tá Sendo Melhor De Todos Mas Enfim Pelo Menos Eu Não Tô Parado No Mesmo Lugar Mas Ainda Vou Acertar Aquele Trick Vocês Vão Ver Ficar Um Maze Treinando Todo Santo Dia Vamos 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 Se Não Acerto Ah Vai Dar Porta Pronto Cara E Esse Jogo Ele É Muito Prazeroso Diga Pro Metroid Pra mim Também É Mas Não Consegui Fazer Aquela Stretch Com o Padrão Ali Ah Tudo Bem Não Consegui Fazer Aquela Primeira Deck Ali Já Quebrou Minhas Pernas Vai 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 Aí Tem Algumas Coisas Que Eu Realmente Não Vou Pegar Porque Eu Estou Realmente Realmente Tentando Jogar Rápido Então Tem Um Segredinho Ali Que Daria Pra Pegar Mais Vida Tem Tem Um Secretinho Aí Ai Agora É Extremamente Difícil Isso Aqui Porque Tipo Se Esse Pirata Jogar Espada Pro Lado É Errado Mano Ai Ah Você Tá De Brincadeira Mano Eu Tinha Conseguido Agora Até Compensa Matar Ele Boa Boa Então Aqui É Outro Problema Porque Aqui Estaria Escrito Open Com as Letras Mas Acho Que Os Japoneses Acharam Que Seria Muito Fácil E Eles Trocaram Por Essa Dinâmica De Snipes Das Cartas De Baralha Vou Te Falar Que Embola Um Pouco Cabeça Porque Realmente As Letras Estão No Lugar Do Open E Não Tem Por Exemplo Esses Quadrados De Explosão Que Ajudariam E Ajudaram Diga-se De Passagem Pra Conseguir Fazer A Entrada Nessa Sala Que É Bem Difícil Por Desse Carinha Que Vira Bola É Sempre Bem Chatinho Entra Sai Ah Tudo Bem Tá Um Pouco Mais Safe Agora Talvez Eu não Tivesse Não Deveria Ter Resetado O Padrão Acho Que Até Daria Pra Acertar Ali O Jeito Que Tava Mas Mas Eu Errei O Time Então Igual Agora Super Timing Errado Quase Que Eu Não Acerto Ali O Diretinha Verde Eu Não Preciso Do Sino Então Dane Isso Pegar A Vela Precisaria Não Mas Também Não Preciso Ah Você Tá de Brincadeira Que a Bomba Passou Batido Mano O A Força Da Bala De Canhão Quando Ela Atira Em Outro Canhão É A Força Do Pateto Então Dá Pra Tentar Pelo Menos Adiantar Ali Os Canhões Foi O que Eu Fiz E Também Para Terceiro Boss Caveirinhas 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 Vai 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 Bom Basicamente Todo Mundo Começa Pela Caveirinha Azul Porque Ela Dá Muito Menos Drop E Os Drops Dela Aí Das Cruz De Ossos Como Costumo Chamar Bate Duas Vezes Na Parede E É Extremamente Incômodo Tem que Ficar Driblando É Mais Fácil Já Tirar A Caveira Azul Da Frente Logo E Aí Tu Fica Só Com A Vermelha Ah Tá Vendo Esse Time Eu Acho Pelo Menos Na Versão Americana Eu Teria Acertado Esse Hit Certinho Mano Não Teria Dado Tempo Dela Pular Então Ó Pra Mim É Uma Diferença De Mil Segundos Cara Mas Quando Você Joga Você Percebe Deu Uma Segurada Na Cruz De Ossos Aí Porque Ele Ia Jogar A Cabeça E Quando Ele Joga A Cabeça Ele Não Joga A Munição Pra Ele Fazer Esse Ciclo Aí Joga A Cabeça Jogou A Cabeça Tomou Na Jabiraka Já Era Senão A Cabeça Tem Que Ficar Te Perseguindo Volta Essa Fase É Foda Lembre-se Dessa Tela Percebe Que Tem Duas Velas Ali O Posicionamento Que Elas Estão Na Tela Vocês Vê Que A Tela Do Boss Faz Costas Com Essa Tela E Quando Eu Descobri Isso Eu Fiquei Muito Puto Mano Os Caras Fazem Todo Um Layout De Todo Layout De Essa Foi Boa Essa Foi Muito Boa Pirata Debaixo Deu Uma Mama Mas Você Percebe Que Todo Lay Tem Todo Layout De Obrigado De Fase Pra No Final Eles Darem Entender Que Tipo Você Voltou No Mesmo Lugar É Muito Estranho Pelo Menos Eu Fico Puto Com Isso Pensar Que Eu Perdi Tempo Dando Volta Ó Limpo Do Limpo Do Limpo Cara Dei Muita Sorte Nessa Nessa Fase Mano Foi Muita Sorte Pelo Menos Por Enquanto Vamos ver O que vai Acontecer O que vai Acontecer É que eu vou Morrer Vai pirata Sai do meu pé Então O caminho Mais rápido É por cima Mas é Mil vezes Mais difícil Fazer Esse puzzle Aqui Do que Na versão Americana Cara Muito Mais difícil Sem brincadeira Nenhuma Esse aqui É até Parecido Estraguei Ele Não Não Estraguei Já dá Pra fazer Certinho Vou Chutar Essa Beleza Beleza Ganhei A vida Perdi Só um Coração No Problemas Agora Não posso Deixar Chutar Pedra Nenhuma Porque Chutar Pedra E acabou Acabou A brincadeira Então Tá Esse Acerto Esse Vai Pra lá Aquele Ali Sobe Nossa Como Que eu Fiz Isso Fiz Merda Que bosta Sério Que não Dá Pra salvar Mano Acho que Não Dá Pra salvar Caralho Que bosta Era Esse Pra lá Ué Ah tá Eu não posso Tirar aqueles Barril ali Eu acabei Que tirei Puta Que zique Hein Ó Tudo bem Não é uma falha Que vai fazer A gente Desistir Obrigado Pirata Muito obrigado De novo Senhor Pirata Vamos que Vamos Caminho Mais curto Oi E aí Vocês Acham Que a coisa Tava Difícil Cara O barato Fica impossível Agora Porque A gente Precisa Driblar Esses Caras E Não tem Arpão A falta De Arpão Aqui Então Aí Você vê Esse puzzle Aqui Que era Pra ser Mais Mais Difícil Ele Foi Muito Facilitado Muito Facilitado A meu Ver Ele Foi Castrado E Pra mim Essa É a Sala Mais Difícil Do Jogo Na Moral Porque Basicamente Os caras Tem que Vim Até Você Só que Você Não tem Absolutamente Nada Nada Absolutamente Nada Nossa Que Ótimo Eu não tenho Nada Pra Tipo Chamar Atenção Deles É Pura Cagada Mano É Percebam Que tem Uma Leve Diferença Nesse Puzzle Aqui Também Originalmente Não é Feito Pra Ser Feita Dessa Forma Mas Ok Explode Meu Filho Vamos Obrigado Legal E cadê O Arpão Puta Que Paria Ah Eu Não Acredito Eu Não Acredito Nisso Eu Esqueci O Arpão Na Moral Mano Onde Tá Esse Arpão Estava Aqui Eu Não Sei Porque Eu Jurava Que Era Uma Vela Mano Bom Tudo Bem E Aí Eu Odeio Essa Sala Do Jogo Em Particular Quando É Com Max Porque Agora Assim Não Absolutamente Nada Pra Me Auxiliar E Eu Preciso Pegar Esses Barris E Tipo Cara Eles São O Max É Muito Lento Velho Quando Ele Tá Com Barril Na Mão Chega A Ser Insuportável Essa Parte Eles Fizeram Justamente Pra Favorecer Aí O Teamwork Vamo Lembra Lembra Daquela sala Que eu falei Que é Espelho Correcer Lembra Onde Estavam As Velas E Onde Estão As Caveirinhas Agora É Então Teoricamente A Ideia Que Eles Devem É Que Você Deu Toda Uma Volta Pra Chegar Nas Costas Do Negócio Mas Tudo Bem Vamo Lá Essa Luta É Bem Arrastada De Todas As Lutas Eu Acho Que Essa A Mais Chata De Todas Porque Enquanto Todas As Outras Você Praticamente Queja O Boss E Tipo Rebenta Ele Com Vários Hits Esse Jogo Aqui Essa Batalha Em Específico Ou Pode Dar Um Hit Por Vez E Se Você Errar Meu Amigo Eu Acho Que Deve Ser Muito Frustrante Quando Você Erra Principalmente Numa Run Valendo Alguma Coisa Assim Mesmo Tipo Não Vou Pegar O PB Tudo Porque Putz Mano Como Essa Run É Arrastada Em Compensação A Última Dependendo De Quem Tá Jogando Veja O Bafo Assim Um Facinho Beleza Sem Top A Verde Tá As Vésperas De Embora Se Ela Não Tá Por Dois Hits Ela Tá Por Um Vamos Lá Vamos Ver Acho Que Mais Um Hit Ainda Bem Que Eu Morri Mas Eu Não Perdi Não Não Perdi Nenhum Uma Estaca Beleza Sem Topé Roxa Deve Faltar Uns Três Fix Fix Foi Beleza Se não É Se não é Esse O Último Mais Um No Máximo Vamos Lá Lá Vem Boa Aí Eu Tipo Caguei Né Pra Pra Apertar O O Cronômetro Né Mas Tudo Vem Deixa Eu Né Pelo Menos Registra A Última Com Com Certa Precisão Né Porque Cara É Engraçado Você Fica Tipo Meses Meses Planejando Como vai ser O que você vai fazer E Tipo Na última hora Cara Você percebe Que Mano Nada Sai do jeito Que você quer Morri Morri Não Olha que Ótimo Ó Aqui eu consigo Acho que ainda Fazer um skip Não Não dá Os caras Perceberam A cagada Que eles fizeram Na versão americana Mas tudo bem Aqui realmente Não vai dar Pra fazer o skip Eu não tenho Frutinha Então Vai ser Do velho jeito Beleza 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 Ah Não Daria pra apertar Só Só vim aqui Ó Vem 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 Tudo bem Chuta Caramba Beleza 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 Boa Boa Nossa senhora Melhor padrão Impossível Beleza Foi como dentro do esperado Cara Essa fase Ela é muito divertida Porém Ela realmente Apresenta algum nível De dificuldade Aqui mesmo Você tem que pegar O arpão Pra Pra jogar Os barris E com o max É contadinho Já perdi um Se o outro Não morrer Com um Eu estou Fudido Boa Galera Essa realmente Foi melhor Vai que vai Não Ai Minha perna Já está dormindo Cara Essa vai Pra lá Esse puzzle Eu não fiz isso Eu não fiz isso Esse puzzle Na versão Japonesa É muito Mais fácil Enquanto tem uns Que são absurdamente Mais difíceis Outros São absurdamente Fáceis Ok Isso Toca o sino Chama o povo Pra merendar Beleza Agora aqui A gente vai pegar O outro Arpão Por quê? Porque a gente Precisa de dois Vai meu filho Vai 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 Caramba Beleza 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 Estamos indo bem Até agora Tá de boas Tchau Tchau Agora Ah tá Verdade Nossa Eu só esquece O jogo Por isso que eu deixei Bem claro no começo Galera Isso aqui não é um speedrun Não é mesmo Vai Vai pôr Não é mesmo Isso não é um speedrun Se fosse Olha Já teria Resetado Ah beleza Deu volta Deu volta Ah Ah Cara Eu real Esqueço Por onde eu tenho que ir Mano Caraca Mano Cadê essa chave Caraca Mano A escada Eu sei onde tá Eu quero saber onde tá a chave Mano Ah Eu acho que eu tenho que entrar E sair de novo Pra poder contornar Essa parte aqui É isso mano Vai Você tá aqui que eu sei Aê Ai A perna tá dormindo Cara Vamo lá Ah Legal Bacana Legal Ah Esses padrões Acima Acima Aí ele te joga Pra trás Pra baixo Menos pra cima Que é pra onde eu quero ir Olha isso Pra cima Cristo Aê Sim 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 Agora eu vou tentar Passar ele bem No meio Eu realmente não acreditei Eu sempre passei pelas bordas ali né Jogar Sei fácil Ó Aqui eu vou precisar Eu vou precisar Não me confundo mais Vai tomar banho E como que era essa Deus do céu É mó fácil Sério Não se preocupe galera Que outras oportunidades aí Eu vou trazer de novo O game Tipo Sem grilos A gente vai Acabar vendo Todas as versões Com certeza Vai canhão Ajuda Vai Isso Double hit Assim que eu gosto Double kill Double kill De novo Double kill E último boss Vamos lá Estamos em 35 minutos Vamos nessa Vai bafo Vai bafo Vai bafo Vai bafo Vai bafo Eu não sei como o pessoal consegue sair desse gancho dele Eu nunca aprendi Ah droga Isso Ah muito bom Senhor bafo Esse é um boss Se você bobear Se você der mole Ele come seu cu com areia Olha que ele me explodiu No meio do caminho A bomba Desculpa aí o palavreado Vou até tentar censurar É a mais pura das verdades Esse boss Ele brinca com você Porque você precisa das bombas Para acertar ele Mas Ele fica muito pouco Tempo parado Girando Tem uma stretch agora Que talvez eu consiga fazer Você deixa um pirata morto E ele sempre vai jogar bomba Aí eu já matei um Agora ele vai jogar mais bomba Aí ao invés de eu jogar no pirata Para matar Que seria o que ele queria Que eu fizesse Ah que legal Eu jogo a porcaria da bomba nele Tudo bem Beleza Ah mais uma vida que foi embora Cuidado agora Ele está a véspera do falecimento Mas vamos dar a notícia Para a viúva Ai Morre Por que você não morre Só morre Sério Vai daqui Só Morre Está vendo como ele é miserável Não dá Se tem bomba Não dá tempo da bomba acertar Ele está sempre pulando Em cima de você Agora ele vai chamar a capana Chamou dois magrinhos Vou tentar Puxar eles Para cá Esses azuis Eles são meio cansados Ah que legal Matou os dois Toma Para largar a mão de você Espertão Aê Morreu Time Ah Trinta e sete Quarenta e dois Foi um bom tempo Provavelmente não Mas É isso aí Uh Consegui Consegui Quase quarenta minutos Ah Bom O vídeo De hoje é esse Na próxima semana Eu tento trazer Super Metroid de novo Se me der vontade Essa semana Talvez eu grave Um Zelda Randomizer Esse foi o primeiro vídeo Foi um primeiro modelo Aí Para ver se a gente consegue Começar a engrenar Nessa Nessa Ideia de vídeos Youtube E tudo mais Né É Vamos mostrar aí Né O O salvamento Né Bom Só para recapitular A história desse jogo O Bapho E o O Pateta e o Max Saíram para pescar E o Bapho Como ele é meio Ele gosta de imitar o Pateta Né O Pateta tem uma vida boa Mesmo sendo pobre Ele não Não gosta muito disso Vamos dizer assim Ele sente um pouco Comodado do porquê As coisas Os caras não Não faz muita cabeça Do Pateta E ele sai para pescar Também com o filho dele Só que eles são sequestrados Por esse pirata Que a gente acabou de capturar Que é A fuça do Bapho Ele nem chama Bapho Na história original O Bapho seria Esse cara aí Com o filho dele O PJ Né E aquele cara lá Sei lá Seria Seria outro nome Que eu não sei dizer Qual é agora Se é Bapho terceiro Pat Sei lá Enfim Eu sei que O Bapho Em inglês é Pat Então Por isso eu me confundo Mas enfim E A gente salvou os caras E agora O O piratão Que está lá Pendurado no jacarela É um salvamento Bem legalzinho Assim para quem é criança E O quarteto aí Fica felizão Aí Não pegaram nenhum peixe Mas conseguiram Passar por essa aventura Cara Sério que não tem A apresentação Dos personagens? Nossa Blow mind Cara Porque na versão americana Tem a Apresentação Aí dos personagens Tipo Ah Os bad guys Igual tem no Donkey Kong E aqui não tem Vamos só ver aí Para terminar Vou ver de novo Esse logozinho Da Capcom dos anos 90 Que é uma delicinha Vamos ver aqui Nas opções Se está no easy Ou não Dificuldade dos quebra-cabeças É O primeiro A primeira opção Uma hora depois Exatamente Agora ficou na dúvida Eu fiquei na dúvida Só Essa linha aí Que está embaixo Do Dos controles O que que é Só dá para mudar Para de um Um e dois Um e dois Vamos mudar Aqui Ver se muda Alguma coisa Max Não faço Ô louco Ô louco Basicamente Se você Pega o barril E segura o botão Ele segura Se você soltar Ele solta E cara Essa tela aqui É totalmente diferente Da tela do americano Ah E funciona também com arpão Olha que legal A tela do americano Essa pedra Está lá em cima Cara Isso é muito bom Para quem quer fazer Speedrun E tipo Tem que pegar E jogar rápido O barril E cara Você tem o arpão E o sino É tipo Essa tela Na verdade Do pateta Ela é uma tela De teste Não dos desenvolvedores Acredito que os desenvolvedores Também Para testar As mecânicas E tudo Porque basicamente Tudo que você vai fazer Nesse jogo Está explicado Nessa tela Então Já que a gente está Se alongando um pouquinho No vídeo Tipo assim Percebam Você tem Um inimigo grande Que o Max Levaria duas Bordoadas Para levar embora E dois inimigos menores Então você já percebe Que tem diferença Se você estivesse jogando Coop Você ia perceber Que Existe uma diferença Entre o pateta E o Max Que essa diferença É uma diferença Da potência Do golpe Tem o arpão Ali na esquerda Que não está mais Porque eu já peguei O sino Então você percebe Que cada um Pega um item Ou Nesse caso Um Pega dois E que determinados Itens Têm determinados Efeitos Dá para empurrar Eles na água Dá para matar No barriozinho Dá para matar Na pedra Então basicamente Tudo que você Precisa Está nessa tela E assim Já estou me alongando Mas cara O que falta para mim Nesses jogos Hoje em dia Principalmente Jogo de celular É essa objetividade O jogo é Objetivo Ele te apresenta As mecânicas De forma objetiva Com uma sala de teste Opcional E vocês percebam Que na minha run Eu fui direto Aqui para a direita E fui embora E aqui Se você for ver As outras próximas telas Também servem De tutorial Tem os carinhas Aqui Os Eu chamava Antigami Quando eu era criança De mexicanos Mas são Fazendeiros Da ilha E Cara Falta isso É isso que a gente Precisa mais Hoje em dia Para os games Tipo Um jogo rápido Conciso Explica tudo No começo E é delicioso De jogar Tirou totalmente A minha raiva E frustração De tentar salvar Super metrage Na primeira run Mas Agradeço A todo mundo Que ficou Até o final Do vídeo E Por favor Se você gostou Do meu trabalho Se você Comuniu Se eu consegui Te entreter Por favor Deixa um like Se inscreve No canal Se você gostou Ativa o sininho Para receber meus vídeos Mais vezes E a gente se vê Na semana que vem Falou Tchau 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 Tchau